Mais de 45 mil motoristas foram flagrados, trafegando em velocidade acima do permitido durante a operação finados nas rodovias federais. Desde a última sexta-feira até a meia-noite de ontem, foram feitos mais de 32 mil testes do bafômetro e 805 motoristas foram flagrados, dirigindo após ingerir bebida alcoólica. 107 deles, além de autuados, foram presos. Foram registrados mais de mil acidentes. Cerca de mil pessoas ficaram feridas e 84 perderam a vida nas rodovias durante o feriado prolongado.